Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje nós vamos falar de títulos públicos, o investimento mentiroso. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Cara, eu vou te falar, eu sinto que, sinto, algo me diz que esse episódio vai ser um dos mais tops. Sabe por quê? A gente vai desmistificar e explicar para as pessoas tudo aquilo que às vezes elas têm dificuldade em entender. Sabe quando a gente vê os comentários no Twitter que o cara fala assim, ah, quando você entender Bitcoin você vai mudar? Ou quando você ouve o Renato 3Oitão falando que você tem que desinvestir do Legacy? Ninguém entende por quê. Então, a gente vai trazer bons motivos para o povo entender. Bom, deixa eu aproveitar e fazer alguns lembretezinhos. Primeiro, agradecer a nossa... já estamos chegando a quase 300 membros no dia da gravação, né? Não sei de que dia que isso vai ao ar, mas já estamos chegando a quase 300 membros no nosso Discord. Se você ainda não faz parte, por favor, considere se fazer parte. Tem material gratuito lá. Também quero agradecer e já pedir o like, os cinco estrelinhas, se estiver ouvindo o podcast, que ajuda bastante a gente na divulgação e tem ajudado. Então, estou agradecendo a todos que estão fazendo e pedindo para que continuem fazendo e que mais pessoas façam, porque está ajudando bastante. Pois é, né, cara? Esse é um... é um... é um tema que eu confesso que eu não fui a fundo nele, né? Assim, a minha trajetória de vida, ela praticamente me levou do dinheiro fiat guardado em poupança direto ao Bitcoin e, assim, eu fiquei e fui estudando as outras coisas apenas em título de curiosidade, né? Mas diz aí, o que são esses títulos públicos? Vamos lá, eu já... eu acho que eu já falei isso algumas vezes, né? E, assim, eu vim do mercado tradicional antes de conhecer Bitcoin. Eu já vinha com essa ideia de guardar dinheiro, então, assim, eu já tinha essa baixa preferência temporal. Eu só não conhecia Bitcoin. Uma vez, em 2015, sei lá, 2014, eu olhei Bitcoin na internet e falei assim, ó, quem que é o trouxa que vai comprar um negócio desse, sabe? Aí... Você era o Felipe investidor centralizado, né? É, era o Felipe o investidor de fiat, né? Algo do tipo. E aí... enfim... E aí foi passando o tempo, começou o investimento em Bitcoin, mas o conhecimento, né, acerca de títulos públicos, ele se manteve. Enfim, vamos ao super básico. A gente, quando fala de título público, a gente tem aquela noção, ou pelo menos é passado pra gente aquela ideia do investimento na máquina pública. É um investimento seguro, um investimento rentável, aquela renda fixa, né? Que é aquela coisa mais acessível pro brasileiro e com um retorno interessante, né? Sempre foi dessa forma. Então, quando a gente fala de títulos públicos, nada mais é... Seguro, né? É o seguro, né? É, segurança. O pessoal vende essa ideia de segurança... De lastro, né? De algum tipo de lastro, né? Lastro é o governo, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente tem isso, né? O título público, ele nada mais é do que uma dívida, né? É emitida pelo governo e seja qual a esfera de governo, né? Mas, enfim, é principalmente pelo federal, que é o que a gente fala do Tesouro Direto, por exemplo. E o governo vai lá e ele emite essa dívida, que é nada mais do que o papel que você vai lá, entra na B3 e compra. Quando você entra lá e compra lá o Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro PCA+, a NTNB, qualquer coisa do tipo, você tá comprando esse papel da dívida que o governo emitiu. É mais ou menos assim que funciona. Tá. Um pequeno retrospecto. Então, assim, isso é vendido como altamente confiável. É, porque se... Porque o lastro é o governo, né? Afinal de contas, né? O governo garanto que vou pagar. Mas isso é emitido em dívidas, ou seja, o governo já não arrecada suficiente e aí ele precisa emitir dívida para conseguir pagar o que ele deve. Ou seja, se ele não emitisse a dívida, ele entraria em bankruptcy, né? Falência. Isso. E isso é o confiável, é isso? Hugo, calma, tem Faria Límer nos ouvindo. Ah, tá. Não, não, é só para ver se eu estou alinhado com o pensamento. É isso aí, né? Mas é, é exatamente isso o pensamento. Você concluiu, gente, obrigado, tá? Não, não, é só para... Porque, assim, me soou esquisito, sabe? Assim, é como se você estivesse comprando... Você está comprando a dívida de uma empresa que está falindo, né? Eu vou falir se você não comprar, mas eu pago, viu? Exatamente isso. É exatamente isso que a gente tende a trazer aqui. Que, assim, obviamente, né? Você, como já está mais nesse meio, você já vislumbrou isso. Só que tem pessoas que, às vezes, não entenderam isso ainda e que não vão conseguir associar uma coisa à outra. É o que a gente traz na aula, né? O pessoal que está lá no Discord teve acesso ao PDF dessa aula. Seja o pessoal free quanto o pessoal premium, o pessoal teve acesso a essa parte que... A gente explicou isso. O que é a dívida pública federal. O fato dela ser composta muito, muito, tipo assim, mais de 90% por essas dívidas que o governo precisa emitir para pagar. Que são os juros que ele emitiu há 10, 15 anos atrás. E aí ele precisa emitir outras novas dívidas para pagar, né? E é como se fosse exatamente isso. Você tem uma empresa que... Ou uma pessoa. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa. Você tem uma pessoa que ela tem um gasto muito grande. E aí, para pagar o gasto, ela pega um cartão de crédito e paga parte da outra fatura do outro cartão. Aí esse cartão está para vencer. Ela pega outro cartão de crédito e paga parte da fatura desse cartão. E aí ela pega depois um terceiro ou quarto cartão de crédito e paga a fatura dos outros cartões. Sabe? Tipo assim... É você barrigar a dívida. E a... E a... Os juros levando a... Isso fica cada vez maior, né? Para se pagar. Esse gasto para se rolar essa dívida, né? Que eles chamam, né? A rolagem da dívida é esses juros que você está pagando só para poder emitir mais dívidas e... Caraca, cara. Exatamente isso. É tudo dívida. É... Cara, é complicado. Mas é assim... A prática do funcionamento é essa. Eu não... É... Tipo assim... Eu não quero começar a abordar isso agora porque isso meio que já é a finalização da ideia. Mas é mais ou menos isso, né? Tipo assim... Você consegue ver dessa forma. Nem todo mundo vai ver porque as pessoas ainda têm essa confiança no governo porque se você... Voltando ao que a gente estava falando antes, né? Se você for analisar o mercado tradicional de possibilidades de investimento onde você tem investimentos em bancos, investimentos no governo, investimentos em ações ou empresas, CDBs, debêntures e coisas do tipo, de todas elas, o investimento no governo, ele é sim o mais seguro. Porque a empresa... É mais fácil que uma empresa venha a falir do que o governo, por exemplo. Sim, sim. É mais fácil que um banco venha a falir do que o governo. É mais difícil que o banco venha a falir do que uma empresa. Mas aí você vai colocando nessa escala, né? Em termos de segurança para o mercado tradicional, entende? Sim, sim. Assim, em última instância, um Estado completamente falido ainda está sentado em cima de um monte de arma, né? É, exatamente. E se você for olhar, por exemplo, olha estados que estão ruins, seja Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, por pior que eles sejam, por pior que as pessoas que lá vivem estejam, ou que as empresas venham a fechar, você ainda tem um número menor que seja mais de bancos lá, e em todos os casos o Estado está presente. Então, se você for olhar, o investimento na dívida do Estado, ela é, meio que faz sentido, ela é a mais segura do mercado tradicional. Certo? Até aí. Beleza, né? É por isso que o pessoal vende a ideia do título público como algo seguro, né? Porque a chance de calote, de fato, ela é muito pequena. Só que você tem que avaliar de forma mais macro o que é o custo a nível internacional desse Estado não dar esse calote em você. O custo, ele é implícito. O custo, ele vem na forma de poder de compra, ele vem na forma de desvalorização da moeda, ele vem na forma de você estar perdendo a paridade em relação a outros bens de fora, a dificuldade de acesso a novos bens e por aí vai. Então, assim, você tem ganhos nominais, mas para perdas de poder de compra. Entendeu? Sim, sim. Aí você entra naquela do o número aumentou, mas, na verdade, você ficou mais pobre, né? Exatamente. Porque as coisas que você consome ficaram mais caras ainda, né? Exatamente. Quando você avalia títulos públicos, por exemplo, e é bom falar isso, é muito importante que você saiba diferenciar um valor, o nominal, do que é o poder de compra de fato daquele bem. Por exemplo, mil reais é muito ou é pouco? Depende. Em 1994 era muito, hoje não é muito. Por que disso? Se o nominal é o mesmo, o número nominal de número é o mesmo. São mil reais em ambos os casos. A grande diferença é que em 1994 você não tinha tanta inflação, você tinha preços muito mais baixos e, portanto, você conseguiria comprar muito mais coisas com mil reais. Hoje, você já não consegue comprar tantas coisas com os mesmos mil reais. Então, entenda, você tem nominalmente o mesmo valor, mas em poder de compra você está muito limitado. Quando a gente fala de títulos públicos, a gente entra muito nessa seara que é eu vou investir no Tesouro IPCA a mais. Eu vi até um negócio disso no Twitter recente. O cara investindo um milhão de reais no Tesouro IPCA mais, sei lá, 5% para retorno em 15 ou 25 anos e aí em 25 anos os um milhão ia virar 18 milhões. Legal! Você está tendo um retorno? Sim! Você está tendo um retorno. Você vai ganhar mais dinheiro nominalmente. Você vai sair de um milhão e vai chegar a 18 milhões. A grande questão é lá na frente esses 18 milhões vão comprar mais do que um milhão hoje? Porque é a mesma pergunta que você se faz para o mil reais e 94 mil reais hoje. Mil reais e 94 que fosse 18 mil reais hoje você compraria mais coisas do que você compraria em 94? Não sei. É retórica a pergunta. Mas é isso que tem que ser analisado. Não é o retorno nominal das coisas. O quanto você vai ter de numerozinhos na carteira no futuro? Mas o quanto isso vai permitir com que você compre? Ah, falei demais. Desculpa. Não, me veio uma curiosidade que eu fui até ver. Em 1994 um Uno Mille que era um dos carros mais baratos da época custavam 8 mil reais. Hoje em dia a tabela FIPE cota um Uno Mille 1994 por 7.748. Ou seja não perdeu o dinheiro. Olha só. É verdade. O carro usado não se valoriza. Está vendo? Isso é que é reserva de valor. Está vendo? Olha só que beleza. 300 reais em 30 anos. É, está doido. Só que o poder de compra é justamente isso. O poder de compra se desfez ao longo do tempo. Exatamente. Então assim são coisas que a gente tem que avaliar. Gosto de falar disso quando a gente fala de títulos públicos por causa disso. A gente não vê o quanto que a gente está perdendo em poder de compra mesmo porque o pessoal às vezes fica só investido em real o pessoal às vezes fica só investido em títulos públicos porque acredita naquela métrica pública que é passada que a gente vai entrar mais à frente ainda nesse episódio que é a falácia do IPCA por exemplo e assim o pessoal acha que está ganhando mais porque tem um numerozinho maior não é assim. Eu acho que trago que você compartilha também dessa visão da escola austríaca principalmente de Mises que a inflação não é um aumento só da base monetária mas sim a perda efetiva de poder de compra da moeda. Ah é com certeza. Porque você é lógico que também precisa fazer o detalhe é lógico que imprimir dinheiro e aumentar a base monetária é um fator inflacionário mas isso precisa se confirmar de fato né é isso precisa esse dinheiro precisa circular na economia e os preços aumentarem para que o poder de compra seja e às vezes você tem um gap a pandemia mostrou um gap interessante em relação a isso no começo quando começaram a chegar os auxílios os preços não subiram muito porque não tinha consumo mas de repente quando as proibições foram saindo esse dinheiro circulou na economia e a perda de poder de compra foi enorme né não só pela perda de poder de compra da moeda mas pela quantidade de descasamentos de prazos na economia né então faltava-se ferro então tinha que se criar aço né e isso gerou faltas momentâneas de uma série de coisas de chips e afins e as coisas subiram muito de preço né diminuindo momentaneamente mesmo que algumas coisas ainda caíram de preço depois mas diminuíram muito o poder de compra da moeda e colaboraram por esse cenário de inflação né então esse é um ponto interessante da gente acho que colocar o nosso ouvinte em em sintonia com essa nossa visão é lógico você pode discordar você pode pensar que a inflação é boa e ser um keynesiano não tem problema né é só tô falando a qual é a nossa visão é que a gente compartilha pra partir daí os conceitos e não ficar tendo visões equivocadas né de conceitos diferentes e aí vão chegar realmente a conclusões diferentes né é exatamente né tem que só pontuar isso mas eu acho que a maioria do pessoal que nos ouve tá meio que alinhado né nesse nesse raciocínio né eu espero se não está eventualmente você estará a salvação está próxima por favor não deixe de nos seguir tá no nosso discórdio mas cara enfim vamos lá continuando acerca né dos títulos públicos o problema deles serem vendidos como emissão né da dívida etc e por que que isso é problemático né por que que eles são esse investimento mentiroso ele é um investimento mentiroso na minha percepção assim né creio que você vai concordar comigo e ao final todos vão entender que é mais ou menos o que o Hugo havia falado lá o que que acontece o título público ele vem sendo emitido com a maior parte né dos propósitos de sustentar o gasto público então vamos imaginar que nem existisse dívida pública se você tem essa empresa que emite ações ou emite dívidas pra financiar a sua gestão você compraria parte da dívida da gestão do governo brasileiro se você achar que a gestão está boa beleza coloca o seu dinheiro lá e financia essa empresa agora se você discorda de como essa gestão está sendo feita pra que que você vai investir naquilo ah porque eu vou ter um retorno tal em tal tempo beleza daqui a pouco eu vou desbancar essa ideia sua mas você já entende que já começa a ter um descasamento né de ideias de de interesses mesmo entendeu se você for dessa forma não tem como você financiar uma empresa que você discorda totalmente você não está comprando o fundamento você está comprando a especulação especulação então assim beleza você quer comprar especulação compra shiba também está valendo lógico só um detalhe para trazer aqui isso consta nas nossas aulas mas do levantamento que a gente estava pesquisando é um dado de 17 porque esses dados do governo são muito difíceis de achar quem já tentou achar vai entender gerou até discussão no twitter para quem acompanhou mas enfim a gente tem 96.53% do total da dívida pública federal sendo dívida pública mobiliária interna o que isso quer dizer composta de títulos emitidos pelo governo ou seja quase toda a dívida do governo foi emitida por esses títulos que eles vão emitindo sabe aquilo que a gente falou de você pagar o cartão com outro cartão para você rolando a dívida para frente já está chegando num ponto que será impagável e vai ser vai passar disso daqui a pouco vai ficar sim de fato impagável e qual que vai ser a implicação disso a implicação disso vai ser que eventualmente o governo vai ter que achar outras formas de remunerar essas pessoas ou dar calote eu não acho que eles vão dar calote nos investidores direto por exemplo mas como que eles vão financiar isso ou você tributa mais o indivíduo ou você imprime mais imprime pronto quando você tributa mais o indivíduo o indivíduo fica com menos dinheiro para ele porque tem que pagar o estado para remunerar as pessoas que compraram a dívida que já está num ponto acima do ideal da curva de Laffle que tem até episódio sobre isso exatamente então assim sobra para eles porque assim também tem uma coisa sobra para eles imprimirem dinheiro e aí eles jogam a culpa da inflação em outro normal a culpa é sempre do empresário então se você consegue jogar a culpa de algo que você fez em outro para que você vai assumir e tentar tributar mais e ter não opinião popular se você ainda controla uma mídia que consegue dizer a culpa é do empresário olha só o aumento desse preço tem o fiscal do Sarney dois está aí você está aí está mostrando onde está o problema em pressão de dinheiro a solução dele do governo e outra o lance de imprimir a impressão vai muito provavelmente corroborar para um grande aumento na inflação e vai gerar aquilo que a gente estava falando você vai receber valores nominalmente maiores mas não necessariamente você vai ganhar poder de compra ao receber esses valores maiores entendeu então vou pedir um pouquinho de autorização para você para fazer um pequeno parênteses aqui porque não é o seguinte né que assim as vezes as pessoas ficam falando assim é porque a Europa também é horrível e não sei o que e tem uma coisa aí em relação a isso que é diferente aqui e dentro de tudo que é errado dentro do estado e que a gente acredita ser errado isso é menos errado do que é feito no Brasil por exemplo explico os países membros não tem controle direto sobre a emissão da moeda ou seja o país emite dívida só que ele não tem outra fonte de arrecadação se não tributar mais ele não tem autorização direta para imprimir euro e jogar no mercado e gerar inflação ele depende de uma autorização central ou seja de um socorro do Banco Central Europeu se ele recorre a esse socorro o que acontece começa a haver um spread muito grande do título de dívida que ele emite ou seja o título de dívida que uma Alemanha emite tem muito mais credibilidade do que um Portugal falido então começa a haver spread e esses spreads vão aumentando ou seja o país não consegue mais emitir dívida por quê? porque ele não consegue mais imprimir dinheiro e ele começa a sofrer sanções da União Europeia então eles vão começar a receber menos auxílio uma série de coisas assim do tipo assim saneia aí então dentro desse sistema horroroso que é o sistema estatal você ter uma moeda onde nenhum país membro controla ela diretamente é bom nesse sentido por quê? porque o país não consegue emitir tanta dívida porque se ele começa a emitir muita dívida a dívida PIB a relação aumenta e os investidores vão preferir comprar título de países com uma estabilidade orçamentária mais salutar mais saudável então ele começa a perder no título de dívida e ele não tem o poder de impressão ele começa a tributar mais se ele tributar mais rapidinho no caso de Portugal um parlamento se dissolve então esse mecanismo de freio num sistema de novo não é o ideal não é bom mas é menos pior do que você tá um sistema brasileiro onde você tem controle da emissão da moeda por outro lado porque aí você emite moeda rola dívida aumenta a dívida emite mais moeda e quem vai comendo a inflação que você joga a culpa no empresário desculpa o parágrafo mas eu queria fazer isso pra mostrar que assim existem soluções mesmo estatais menos horrorosas do que uma brasileira ou até mesmo nos Estados Unidos os Estados Unidos tem outro privilégio enfim não vale estar nesse episódio sobre isso a questão eu entendo na verdade não é que a solução estatal é boa mas ela é menos pior uma é menos pior que a outra portanto você tem mais sobrevida nesse caso exato são duas ruins mas esta daqui obriga o governo a ter contas ter uma contabilidade melhor porque senão o país quebra quebra entre aspas ele é socorrido e quando ele é socorrido os políticos locais perdem autonomia eles são obrigados a fazer saneamento de Estado mandar funcionário público embora diminuir o tamanho da dívida então assim você entendeu que existe um freio no crescimento do Estado que numa economia como a brasileira dependendo de quem está sentado em Brasília não tem então você tem um freio externo que se você desconectar com a realidade e achar que você pode sair emitindo dinheiro à torta direito você não vai ter essa ferramenta entendeu sim é isso é bom válido não válido quis trazer porque assim as vezes as pessoas falam assim é mas a Europa também é horrível então eu vou ficar aqui no Brasil e não sei o que e tal e comprando Bitcoin e não é entendeu assim você está vivendo num ambiente que é mais tem menos responsabilidade fiscal e teu governo é pior e ponto porque ele tem ele tem mais armas contra você é o grande problema disso de você por mais que você esteja 100% Bitcoinizado e que você tenha acesso a uma economia circular que você paga em Bitcoin você não precisa fazer off ramp você cara você está muito bem localizado você ficar num país assim é complicado no sentido de que você as vezes fica limitado pelo que o país pode ofertar a você são produtos que são trazidos de fora qualidade dos produtos é acesso a certos bens e a possibilidade de sair caso necessário então são coisas que as vezes acabam limitando o indivíduo que por mais que você esteja 100% em Bitcoin ainda é uma limitação que porra o seu patrimônio permite que você tenha muito mais então sei lá enfim enfim desculpe a digressão não 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 acho que acho que foi válida dos dois lados que a gente precisa mostrar também que existem outras realidades e aonde elas estão né isso é um ponto diferente que no Brasil efetivamente é feito e tem outros lugares que não agem dessa forma e ambos são governos e ambos são detestáveis e ambos cobram impostos desnecessários da população né porque qualquer coisa que se cobra é desnecessário mas é importante mostrar que dentro desse sistema ainda tem algo menos pior e eu acho que esse é um ponto onde você encontra soluções menos pior né mas agora vamos no problema do IPCA é vamos voltar para o grande problema do IPCA a gente estava falando então né acerca do o quão mentiroso é o investimento né entre aspas né em títulos públicos e falamos né que o título público ele nada mais ele serve para financiar uma dívida do governo se você quer investir nessa empresa que está em dívida invista caso contrário eu recomendo que você invista em outra coisa mas beleza isso é vendido né como muito seguro pelo pessoal do Legacy né outros investimentos tradicionais como a gente fala mas o outro motivo que a gente não havia falado né é que a gente só havia só permeado é o grande problema do IPCA IPCA ou inflação né e por que a gente fala de IPCA ainda nesse tópico nesse episódio nessa aula etc porque você tem alguns títulos públicos que são atrelados ao IPCA é o famoso tesouro IPCA mais antigamente tinha outro nome antigamente eu acho que era NTNB LTA sei lá como é que era mas é o tesouro IPCA mais onde ele tem a ideia de remunerar a você o IPCA mais uma taxa então por exemplo você comprou um milhão de reais hoje para vencimento daqui a 15 anos você receberá ao longo desse prazo o que o IPCA seja lá qual for o IPCA divulgado pelo governo mais uma taxa de correção ela pode variar de 1 até hoje estava 5% ontem se ela estava 5% então o IPCA mais 5% é o que você seria remunerado então o IPCA estando a 4% mais 5% você receberia 9% ao ano no seu investimento se o IPCA tivesse 10% você receberia 10% mais 5% ou seja 15% ao ano no seu investimento feito no tesouro direto ao longo desses 15 anos por exemplo e no final você resgata o valor total obviamente que você tem que pagar o imposto de renda em cima disso mas enfim o IPCA ela é uma métrica muito conhecida por todos que é o índice de preços ao consumidor amplo e que também reflete de certa forma a nossa inflação a gente explica no material escrito disponível lá no Discord por exemplo mais aprofundadamente por que que essa métrica ela é desonesta mas eu vou tentar explicar pra vocês de forma bem rápida o que acontece o formato do cálculo do IPCA primeiramente que ele é divulgado pelo governo então assim você tem que confiar no governo pra confiar no pessoal que divulga ele pra confiar que ele vai divulgar ele da forma correta pra você porque o governo e o cara que divulga o IPCA ele ganha muito mais em divulgar o IPCA abaixo foda-se quem você é do que ele divulgar algo que é de fato verdadeiro pra você né então já começa por aí né é segundamente o cálculo do IPCA ele é feito numa faixa extremamente absurdamente grande que é eles pegam uma cesta de produtos consumida por pessoas que tem de 1 a 40 salários mínimos de ganho mensal peraí vamos lá hã? exatamente 1 a 40 salários mínimos ou seja uma faixa estreita é é uma faixa estreita de 1.500 a 60 mil reais por mês claro todo mundo tá contemplando todo mundo é muita gente a grande questão não é a desculpa de que eles querem abranger mais pessoas da sociedade a grande questão é que esse cálculo ele fica impreciso é difícil de você conseguir diferenciar os hábitos de gasto de pessoas que ganham 1.500 reais por mês 5, 10, 15, 20 e 60 essas pessoas já não tem hábitos muito diferentes isso entra passagem aérea nesse negócio e aí se tá fechado por uma pandemia caiu muito passagem aérea legal claro ninguém tá voando exatamente então tipo assim você tem produtos diferentes a serem avaliados e um grande detalhe outra discussão no twitter quem tá acompanhando a gente viu ninguém eu postei isso perguntando eu queria pesquisar isso pra essa aula ninguém consegue informar qual que é a cesta de produtos avaliados pelo governo e isso é porque tá lá nos princípios da administração pública legalidade pessoalidade moralidade publicidade não tem isso não tem a publicidade desses dados que a gente quer saber pra poder avaliar se o IPCA tá sendo bem ou mal calculado então assim ele favorece parece que propositalmente é favorecido um cálculo impreciso um cálculo muito incerto e que dá margem pra você fazer várias movimentadas ali assim digamos é não dá pra estressar os dados como se fala né em ciência é exatamente então assim você tem que confiar demais que o IPCA que está sendo divulgado ele é de fato verdadeiro porque você pode mexer nele em determinada margem você tem que confiar que aquela cesta de produtos que está sendo avaliada ela de fato representa a realidade da sua faixa de renda a faixa de renda já é absurdamente grande então não vai atingir todo mundo ou não vai atingir bem eles conseguem facilmente tem que ver as fontes né as fontes onde eles estão pesquisando nem existe isso as fontes eles até falam né eles falam lá que são grandes capitais eu não vou ler aqui não mas são grandes capitais do país mas enfim de toda forma você tem muita margem pra manipular esses dados e aí aonde que está o grande problema do IPCA ser manipulável como a gente está falando e dele ser inespecífico no rendimento do seu investimento lá tesouro IPCA mais sim então você quer entrar e investir no tesouro IPCA mais contratando que não eu vou ganhar a inflação mais um tanto porra como esse governo é bom pra mim só que você não vê que o IPCA que eles estão publicando ele tem que ser bom apenas pro governo e pra quem colocou lá o chefe do IBGE mais nada se esse cara conseguir botar o IPCA aonde o chefe do governo o quiser ele vai ser colocado independente da sua rentabilidade e aí você fala não beleza mas eu ganho o IPCA mais uma taxinha e aí eu te pergunto essa taxinha é suficiente pra que o seu ganho nominal ele esteja acima do seu ganho de poder de compra ou da possível perda do poder de compra que você teria essa que é a grande questão e aí você começa a reavaliar o que que é esse investimento você vê você começa a entender que o IPCA em si ele é manipulável é claro que tem um certo limite não tem como eles colocarem 0,5% mas ele é manipulável dentro de uma faixa até bem larga eu diria e aí você vê que o rendimento do seu investimento ele vai ser obviamente afetado por isso e a gente entra num outro problema desculpa se eu tô falando demais não tá não a gente entra num outro problema que está em discussão no momento acerca da saída do Roberto Campos Neto do Banco Central e o time do governo atual do governo Lula querendo fazer o que abaixar a taxa de juros na canetada e tá todo mundo falando que ó vai perder o fiscal o dólar vai subir e isso faz o que de novo com você investidor que comprou tesouro selic você ganha o que no tesouro selic a taxa selic o governo sem gestão nenhuma só pra agradar eleitor quer baixar a taxa selic de 12 pra 4 você tem uma rentabilidade menor o dólar dispara a sua gasolina o barril de petróleo é cotado em que o trigo do pauzinho que você come na padaria ele é cotado em que mesmo ah tá você acha que isso vai ser suficiente pra manter o seu poder de compra mesmo você tendo um ganho nominal você vai ganhar um valorzinho a mais você acha que esse valorzinho a mais que você vai ganhar vai suprir o tanto que vai subir o dólar por exemplo e o preço das coisas nem ferrando então assim são alguns critérios básicos né que a gente fala de é por enquanto aparentemente esse governo enquanto tem o Roberto Campos Neto lá abaixando mantendo os juros no patamar que meio que precisa né tá fazendo o governo gastar muito a resposta do governo tem sido a impressão desenfreada de dinheiro né é então o M2 tá subindo demais sim talvez o o ponto macro que mude nesse cenário é que aí o governo vai poder imprimir menos deixar o aumento de preço ir pra cima culpar o capitalismo malvadão e quem vai mais sofrer nisso é a maior base eleitoral do adversário né então é é é bem a a sede quando eu disse quando foi eleito é bem a sede de vingança do Lula né de todo o PT por tudo que eles passaram tá vão ser vão ser esses dois últimos anos aí de governo né que vão sair de uma hora de outra por mais que tenha pressão externa aí enfim né de Alexandre de Moraes e escândalos com redes sociais né é eu acho que não vão vão terminar esse mandato e se bobear talvez tenha até um Lula 2 é não eu não acho difícil que tenha não e assim independente do que tiver né a grande questão é que a população no geral ela pode piorar muito os números né se você for olhar mas o povo ele não tá muito antenado pra número não sabe o povo ele tá agarrado numa narrativa sim e se você mantiver né se o político mantiver essa narrativa tá valendo pra eles entendeu sim é assim capital estrangeiro cara acaba nem valendo a pena entrar no Brasil pra pra especular numa situação dessa porque você entra um X aí os caras desvalorizam uma moeda quer dizer você perdeu então acaba não compensando muito no final das contas né mesmo pra capital especulativo se aumenta o risco do país de forma gratuita né tá aí aí menos dinheiro estrangeiro no país menos investimento menos investimento menos economia e fica essa economia estagnada que tá aí assim a economia real do Brasil tá estagnada parada já tem muitos anos né assim pandemia deu uma batida né e aí deu aquele boom depois de reabrir tudo mas essa essa economia real tá parada sabe você não vê pessoas sei lá o cara tem veja a minha área do fitness o cara tinha 3, 4 academias sabe tá fechando pelo menos uma de menor rendimento sabe tá então as coisas estão sendo enxugadas né as pessoas estão fazendo um saneamento isso é o típico de crise a situação de crise né quando as coisas não se pagam quando não tem um boom econômico as pessoas vão revendo os investimentos dela liquidando coisas fechando empresas e uma série de coisas assim isso tá acontecendo né o Brasil real tá acontecendo isso é eu assim por estar né por viver no Brasil e tal é eu é uma pena que eu vejo isso acontecer mas eu falo isso com as pessoas não é de maldade não eu falo exatamente pra trazer a boa nova sabe é pra ver se o pessoal acorda a gente tem que ver que a gente pode hoje hoje estar naquele momento há 10 15 anos atrás quando a Argentina começou a ir pro buraco ou há 20 tantos anos atrás quando a Venezuela começou a ir pro buraco a gente pode estar hoje nesse momento e assim não é pra você pegar suas coisas e sair correndo do país é você avaliar o cenário e começar a ter alternativas pra se proteger caso isso seja necessário então assim é cara esse episódio aqui igual eu falei eu tô contando com todo mundo que vocês vão compartilhar esse episódio tá porque é eu acho que ele é um dos que mais vai trazer as pessoas do mercado tradicional pro mercado cripto não vou falar bitcoin não vou falar autocustódia não falo nada não é só a pessoa entender o problema dos investimentos tradicionais principalmente no caso do Brasil sim entender que um espirro do Lula em Brasil em Brasília em cinco dias o dólar desvaloriza a ponto de cobrir qualquer IPCA mais seis sabe que esteja aí no mercado e com criptomoeda você tá exposto ao dólar sintético em pouquíssimos cliques né de maneira fácil um boleto pro serviço da software swap por exemplo que é o que a gente recomenda e você vai ter o SDT na sua carteira qual você quiser né enfim e já tá exposto a um sistema que desvaloriza menos a moeda o poder de compra da moeda do que o real eu não estou falando que não desvaloriza eu estou falando que desvaloriza menos então esse é o ponto importante às vezes tudo bem o melhor só tem um mas existe 300 opções de menos pior né então opte por algo menos pior não precisa não precisa buscar o melhor 100% das vezes mas opte uma situação de fragilidade cara é fragilidade você estar 100% em real então se você estiver 95% em real é menos pior comece por aí estando no menos pior né e dólar né o SDT que seja é menos pior do que estar em real né então acho que já fica um ponto aí de partida né com certeza bom vamos à notícia você trouxe eu queria só comentar uma rapidinha mas rapidinho Rumble também publicou afirmando que vai entregar documentos ao governo americano sobre as proibições e liminares do judiciário brasileiro então Rumble também vai ser a segunda mídia social a fazer isso creio que em breve vão chamar o Google vão chamar outras e o dossiê vai ser bem grande você que investe no tesouro do tesouro direto financia tudo isso é é é cara vamos lá a notícia ela já é um pouco mais antiga mas assim semana passada né do momento que a gente grava mas eu acho que é válido porque meio que tem a ver com a situação que a gente falou claro notícia argentinos correm para comprar bitcoin para fugir da inflação show na lemon uma das principais corretoras do país o volume de compras semanais atingiu seu maior nível recentemente o dobro do mesmo período do ano passado o movimento também foi observado em outras plataformas a grande questão é que eles lá na argentina estão passando por um momento de inflação extremamente elevada né coisa de 288% em março de 24 é mas tipo assim todo mundo vai obviamente né sair da moeda deles né que está sendo infacionada que está perdendo valor e migrar para uma outra moeda que perde menos valor e o que que acontece o pessoal usava muito o sdt ou ia para o dólar né o pessoal que não mexe com cripto o pessoal que mexe com cripto usava o sdt que é uma belíssima de uma forma de você transacionar mas nesses últimos meses a compra de bitcoin aumentou muito mais e começou a bater a compra de o sdt lá fora não quer dizer tanta coisa né porque muito disso é um movimento especulativo eu diria porque o bitcoin está subindo bastante então o pessoal está querendo entrar mas é legal você ver é bom é legal você ver primeiro que as pessoas estão vendo o bitcoin como uma oportunidade o que eu acho que é até melhor do que o sdt para o sentido de você ter mais liberdade e segundo que as pessoas estão saindo independente para onde mas elas estão saindo da moeda fiduciária local visto que essa está cada vez mais se desfazendo etc então assim é é mais ou menos a ideia né eles a economia argentina no geral ela está muito ruim a gente trouxe aqui algumas ideias acerca do Brasil que eu acho também que não vai ficar tão bem né é só você entender e aplicar o que foi falado nesses episódios mas de toda forma as pessoas já estão vendo outras formas né então junto com o que o Hugo falou cara vamos diminuir a exposição em real é isso vamos vamos pensar de forma inteligente e de longo prazo né o nosso o nosso longo prazo são 30 40 anos o do estado é a de eterno então a gente já começa a perder por aí então vamos tentar perder menos fazer escolhas mais inteligentes e duas escolhas inteligentes que você pode fazer agora é primeiro deixar um like ou cinco estrelinhas e o segundo é entrar no nosso grupo do discord continuar essa discussão por lá tirar sua dúvida enfim tem uma comunidade de gente já em discussões bem interessantes né se quiser camarote tá camarote né nós vamos começar com essa questão de camarotes então você pode acompanhar a gente gravando ao vivo se quiser né é às vezes a gente grava conteúdo bosta uma parte lá e coloca ao vivo pra galera acompanhar e ver do que se trata inclusive o nosso curso que se quiser considerar fazer parte e tentar construir um novo mundo com a formação online de liberdade descentralizada será muito bem-vindo tá bom e é isso ficamos por aqui e tchau tchau tchau